Alessandro, bora Tulinense, Ronsantos, bora Dijama Matos, Dijama Matos gosta de pesquiseiro, hein Tulinense Bola aí pro Juan, Juan de Sergipe Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro À meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Do que, Tulinense? Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou Eu vou, Delícia No seu bar da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Pode balançar que é sucesso Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Por quê? E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou E no seu bar da sala, na rede armada Dentro do chuveiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor E no seu bar da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, na rede armada Dentro do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E no seu bar da sala, na rede armada Dentro do chuveiro ou na casa Entre o momento que a gente fez amor A galera é super baranguei E no seu baranguei É sem argumentação Quem a gente faz amor 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 O Onun